E fala galera, beleza? Aqui é o Murilo e hoje eu lhes trago a 37ª parte do GTA San Andreas explicando as missões. E hoje teremos 3 missões, sendo assim, irei explicar as missões de números 91, 92 e 93. Uma casa nas colinas, Mix Mods, Uma casa nas montanhas, Game Vício, A Home in the Hills, Pássaro Vertical, Vertical Bird e Voltando para Casa, Mix Mods, Volta ao Lar, Game Vício, Homecoming. GTA San Andreas missão de número 91, Uma casa nas colinas. Essa missão se localiza dentro do Cassino for Dragons e nele prestaremos serviço para o Uzi. Essa é a última missão de Las Venturas. CJ, Kendall e Uzi estão fazendo audições para talentos do Cassino. Um anão não consegue convencer e é reprovado. Kendall pergunta quando será que alguém realmente talentoso vai aparecer. Eis que Mad Dog aparece, recuperado e sóbrio. Ele diz que pretende voltar para casa. Mas tem um problema. Ele entregou a sua mansão para Big Poppa, um traficante dos Vagos, sem troca de drogas. CJ questiona Furioso e decide que ele, Mad Dog e Kendall voltarão para Los Santos. Cor e Atriade preparam uma invasão à mansão do Mad Dog que está tomada por Vagos. O grupo viaja em um avião para Los Santos, enquanto Kendall passa com Cesar e Mad Dog em San Fierro para ajeitar tudo. Os membros da Tríade pulam de paraquedas, seguido de CJ. Cor aterrissa primeiro no heliporto da mansão e se depara com um grupo de Vagos já lhe esperando com SMGs. A Tríade, mesmo com M4, não consegue segurar os Vagos e todo o primeiro grupo é morto. Após algum tempo, outro grupo aterrissa e desta vez, CJ elimina os Vagos por conta, para que nenhum membro da Tríade seja eliminado. Eles entram na mansão e o membro da Tríade é morto com um tiro na cabeça, por um Vago escondido. Guppy e mais um outro membro ajudam CJ a eliminar os Vagos no andar de cima da mansão. Portanto, eles tomam conta desse andar. CJ vai à caça de Big Poppa, que está no andar de baixo, e tenta fugir. Ele elimina vários Vagos pelo caminho e vê Big Poppa deixar a mansão. O traficante dos Vagos foge em um Fênix, enquanto CJ lhe persegue em um Windsor Rosa. CJ alcança Big Poppa e lhe mata, assim recuperando a mansão de Mad Dog. E sendo assim, a missão acaba e a recompensa é mais respeito. Com isso, o respeito continua em 36%. Após a missão, CJ liga para Ken Rosenberg, e notamos que ele está meio doidão. CJ fala que precisa de um contador e um engenheiro de som, e ele pensou nele em Paul. Uma ótima ideia. Maneiras de falar a missão Morrer Um Tríade morrer antes de entrar na mansão E Big Poppa fugir Dica da missão Os Vagos respawnam infinitamente, até que o segundo grupo da tríade aterrisse. Portanto, para poupar munição, deixe o primeiro grupo se sacrificar e comece a matá-los assim que o segundo grupo estiver aterrissando. Assim, eles não ficam respawnando. Na mansão, o tiroteio é intenso. Fique atento aos quartos e, de preferência, use colete para não sofrer na missão. Curiosidades Se matarmos um membro da tríade do segundo grupo antes dele pousar, ele vai aterrissar, retirar o paraquedas e se preparar para atirar. E só aí ele vai morrer, falhando a missão. Se pousarmos fora da mansão, a missão não falha. Ainda temos um tempo para entrar na mansão e proteger o segundo grupo da tríade. Número 4 Denise Robinson na mansão? Nessa missão, na parte de dentro dela, é possível encontrar alguns modelos da Denise Robinson como NPC comum, assustadas. E... Número 5 Os quartos da mansão? Mad Dog diz que a mansão tem apenas 19 quartos. Mas, na verdade, ela tem apenas 6. GTA San Andreas missão de número 92, Pássaro Vertical. Essa missão se localiza na frente da mansão do Mad Dog. Mad Dog está se apresentando no estúdio de gravação, enquanto Paul acompanha. E Macker... Bem... Não precisa dizer o que ele está fazendo. Até que o áudio é cortado e a voz de Toreno é ouvida no alto-falante. Ele pede para CJ lhe encontrar no lado de fora da mansão, lhe pedindo um favor. O áudio retorna e CJ sai da mansão. Toreno pergunta para CJ se ele quer ver Switch ainda nessa semana. E ele diz que sim, e faz o que for preciso. E esse favor é nada mais, nada menos do que... Invadir um jato de assalto anfíbio na estação naval de Easter Basin, roubar um jato militar e destruir uma frota de navios espiões. É só isso! CJ entra em um barco. Nele tem uma faca e uma pistola com silenciador. Então ele usa uma escuta para seguir as instruções de Toreno. Ele chega até o navio, pula do barco e entra nele nadando, para não chamar a atenção dos militares dentro dele. Pois eles possuem M4, e isso tornaria um incômodo. CJ começa a eliminar os militares e alguns mecânicos silenciosamente. Desativa o sistema de mísseis e parte para o outro lado do porta-aviões. Na qual estão os hidras. CJ rouba um deles e foge. Obviamente, eles vão atrás de CJ. Ele tem que derrubar os jatos inimigos. E assim, ele parte para detonar os navios espiões. São quatro no total. Após destruí-los, apavorado, ele grita com Toreno e pergunta para ele onde levar o Hydra. E Toreno se finge não saber do que se trata. Então, ele leva o Hydra até um hangar do aeroporto abandonado e finaliza o trabalho ação e salvo. E sendo assim, a missão acaba e a recompensa é de 50 mil dólares. Após a missão, se voltarmos ao rancho de Toreno, veremos armas pesadas por lá. Assim, você pode pegar uma delas e ir salvando o game para acumular munição o quanto quiser. Se você não conseguiu obter a minigã infinita na missão para o alto e avante, essa é a hora. Maneiras de falhar a missão Não entrar no navio antes do portão se fechar Pular do navio antes de roubar um Hydra Destruir todos os Hydras antes de roubar um E destruir o Hydra de fuga Dica da missão Destrua dois Hydras para que não persigam o CJ E na hora de fugir com o Hydra do porta-aviões, você pode voar por baixo da ponte e devagar. Assim, o Hydra inimigo irá cair, facilitando a missão. Curiosidades E são duas nessa missão Número 1 Todas as áreas Começamos a missão em Los Santos Passamos por San Fierro e finalizamos ela no deserto, pertinho de Las Venturas E... Número 2 O bug da lancha Se por acaso destruímos a lancha antes que ela entre no navio e entrarmos nele, o jogo irá travar Isso acontece porque o jogo está escriptado para que ela entre GTA San Andreas missão de número 93 voltando para casa Essa missão se localiza na frente da mansão do Mad Dog CJ está falando no telefone, mas Toreno tira seu telefone e desliga a chamada Ele diz que tem mais um favor para CJ e ele fica furioso Toreno prevê uma ligação E ela acontece É suíte, dizendo que foi solto Então Cor fala que vai lá lhe buscar Ao questionar Toreno sobre o favor, ele fala para CJ ir lá buscar seu irmão Então CJ vai até a delegacia de Los Santos O que é isso, mano? Ei, o que é isso, mano? Como você está fazendo, mano? Eu estou bem, mano Ei, mano, estamos indo para o nosso novo lugar Nós temos uma casa, garota Nós estamos colocando em trabalho E a coisa está indo bem Nós temos um pão no casino Nós temos alguma coisa estranha em Fierro Nós estamos indo para a rap Ei, mano, deixa eu te dar um novo roupa Não, não tem roupa Não, não tem roupa Ninguém, o que é isso, cara? O que você quer dizer, mano? O que eu sou, é o que você sabe Você nunca conseguiu, viu, cara? Eu preciso ir para o que as coisas na rua Man, isso é um problema Você sempre é um perpetuador Você está indo para o que é real Ei, mano, a coisa está fechada Você não quer estar na rua? Não, é exatamente onde eu quero estar O que você fez para a rua? Man, o que a rua fez para mim? Sempre me levando Ever since I got out the hood Shipping, crack That's everybody dream to get out the hood Man, you sound just like smoke right now All right, man Ele cumprimenta a suíte que finalmente está solto E tenta lhe convencer a mudar o seu estilo de vida Mas seu irmão não mudou nada E quer voltar para Grove Street Após uma discussão CJ aceita levar suíte até lá Chegando no bairro Vemos um maluco com uma batedeira Na qual suíte reconhece Dizendo ser da casa da sua mãe Além disso O bairro está uma zona Tomado por balas E viciados CJ diz para deixar isso de lado Mas suíte lhe dá uma bronca E fala que vai tomar o bairro de volta Dizendo para CJ Que ele nasceu lá Então É hora de tomar o bairro de volta Começamos uma guerra de gangues Após eliminar três balas CJ e suíte Enfrentam as três ondas de balas E sobrevivem Tomando a Grove Street Suíte de volta para eles A Grove Street voltou Agora basta só eliminar Os vendedores de drogas Espalhados pelo bairro Ao fazer isso Os irmãos conversam CJ fala para ir ver Kendall Mas suíte diz que ela pode vir Ali mesmo na casa dele Kaur desiste E diz que suíte continua sendo um pé no saco E sendo assim A missão acaba E a recompensa é mais respeito Com isso o respeito aumenta Consideravelmente Para 40% É o maior salto de respeito Após uma missão no game Isso se deve ao fato De que tomar o território Aumenta bastante esta estatística Após a missão Receberemos o telefonema da Catalina Na qual ela confunde CJ Com Claude Maneiras de falhar a missão Morrer Ser preso E suíte morrer Dica da missão Aqui Nós entramos de vez Nas guerras de gangues Portanto A M4 E a minigun São as melhores armas Para isso Não se esquecendo Obviamente de colete Para não sofrer na missão Curiosidades E são 3 Nessa missão Número 1 A mala da Rockstar A mala que suíte possui É similar a mala que CJ Usava no começo do game Além disso Observamos o logo da Rockstar Games Nela Número 2 Grove Street E Gunton Quando vencemos a guerra de gangues Contra os balas E recuperamos a Grove Street Após completar a missão Podemos notar no mapa Que recuperamos Todo o bairro de Gunton E Número 3 Protagonista revelado Na ligação de Catalina Na qual ela se confunde Chamando-se CJ de Claude O nome do seu amante É revelado E se trata de Claude Speed Protagonista do GTA 3 Então é isso pessoal Se você gostou do vídeo Deixe seu like Comente o que você achou E se inscreva no canal Para acompanhar Todos os conteúdos Que o Murilão postar Sendo assim Eu me despeço de vocês Lhes desejando Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo Falou e fui